Bebezão da boca inchada, quer ir no vião comigo Ficou louco na de lança, ama viver com bandido Noi mesmo é a liderança, inimigo do ficou rico Fez as forte de Dubai, na quebrada vira palinho Forte abraça e gordinho, a Nathalie capa nada Onde o bonde possa estar, subida lente na pousada Chapa NK em paz, look hoje põe na chapa Boladinho tá em SP, é mágico na siliconada E as B só fala disso, jogadora na mansão Fal no cu desse cupido que até hoje foi um jão Hoje nós tamo na rua, rico e sem coração Mais três pontos na cartola, os bigode da direção Off pra relação, mais dó pras puta Fala o preço, coração, canata te derruba Sem tesão e ladrão, perdeu a postura de puta Fogo no baseadão, enquanto a bebê me chupa Off pra relação, mais dó pras puta Fala o preço, coração, canata te derruba Tem tesão e ladrão, perdeu a postura de puta Fogo no baseadão, enquanto a bebê me chupa Bebezão da boca inchada, quer ir no pião comigo Ficou loucona de lança, ama viver com bandido Nós mesmo é a liderança, em bigodão ficou rico Fez as porte de Dubai, na quebrada vira palinho Forte abraça e gordinho, a nata liga pra nada Onde o bonde poste forte, subida lente tá pousada Chapa NK em paz, look hoje põe na chapa Boladinho tá em SP, é mágico na siliconada E as B só fala disso, jogadora na mansão Pau no cu desse cupido, que até hoje foi um jão Hoje nós tamo na rua, rico e sem coração Mais três pontos na cartola, os bigode da direção Off pra relação, mais dó pras puta Fala o preço, coração, canata te derruba Tem tesão e ladrão, perdeu a postura de puta Fogo no baseadão, enquanto a bebê me chupa Off pra relação, mais dó pras puta Fala o preço, coração, canata te derruba Tem tesão e ladrão, perdeu a postura de puta Fogo no baseadão, enquanto a bebê me chupa Eu já pedi carta a vida A vida, mente em peace Mente em paz, mente em paz Mente em paz